Bom, a FIFA se reúne nesta semana no Bahrein. É Bahrein, mestre? Bahrein. Bahrein, no Oriente Médio, para mais um congresso da entidade. Há pouco mais de um ano, no cargo de presidente, Gianni Infantino prometeu ser duro com a corrupção no futebol. A cidade de Manama, no Bahrein, foi o palco de mais um congresso da FIFA. Presidente da entidade desde fevereiro do ano passado, Gianni Infantino comemorou uma nova época no órgão máximo do futebol. Eu não disse que a FIFA não vive mais uma ditadura, e sim que aqui não é uma ditadura. Existe diferença. Estou falando de mim, do futuro da FIFA e sobre a nova FIFA, mas é claro, tratando do que me diz respeito, da nossa forma de trabalhar. Por isso, a crise acabou. O Cartola ainda mandou um recado para os corruptos do futebol. Se existe alguém no futebol que ainda acredita na continuidade das práticas de corrupção, é melhor sair. Digo isso porque, da maneira como as coisas estão sendo conduzidas, não queremos mais esta prática no futebol. Manchar o nosso esporte, deixar a imagem e a reputação dele danificada. Não queremos isso. As principais decisões do Congresso foram a liberação para que o Iraque volte a sediar jogos amistosos e a permanência da suspensão das federações da Guatemala e do Kuwait no futebol internacional. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. Tchau.